A novela Borré, que parece não chegar ao fim nunca, tem deixado os colorados cada vez mais apreensivos. Inclusive, ontem surgiu informação de que o Inter estaria ganhando a concorrência do Corinthians, de que o Corinthians estaria tentando atravessar a negociação do Internacional com o Borré. Então, o primeiro ponto que eu tenho em relação a isso, informação, não há, neste momento, absolutamente nada entre Corinthians e Borré. O jogador, repito como venho falando nos últimos tempos, está acertado com o Internacional. O jogador, não Werder Bremen, que tem que liberá-lo de empréstimo antecipadamente. O jogador já aceitou a proposta do Internacional, assim como o Frankfurt. Então, este é o primeiro ponto deste vídeo. A informação que eu tenho, assim como outros colegas, jornalistas, setoristas do Internacional têm, é de que não há absolutamente nada, nenhuma negociação entre Corinthians e Borré. Mas vamos lá falar sobre outra informação envolvendo o Borré e o Internacional. Isso porque, na noite de ontem, na noite do domingo, o jornalista argentino M Castelhano publicou no seu perfil do Twitter o seguinte. Borré é o novo jogador do Inter de Porto Alegre. Borré é o novo jogador do Inter. E, diante disso, os colorados começaram a compartilhar a informação, dizendo que ele poderia ter uma informação lá na Argentina, que os jornalistas brasileiros ainda não têm. Enfim, criaram uma enorme esperança de que a informação estivesse certa. Afinal, neste momento, a publicação deste jornalista está com mais de 231 mil visualizações. Ou seja, muita gente viu e muita gente compartilhou. Diante disso, eu fiz meu papel como jornalista e procurei diversas fontes. Procurei, por exemplo, André Cury, intermediário do negócio aqui no Brasil. Ele não me respondeu. Também conversei com duas fontes do Internacional, fontes importantes do Internacional, que negaram totalmente esta informação, disseram que é invenção do jornalista argentino. Mas, não contente, eu conversei com o jornalista Björn Knipps, jornalista alemão, setorista do Werder Bremen. Ou seja, o cara que está ali do lado, que trabalha com isso, que apura as informações do Werder Bremen diariamente. E questionei ele. Disse, olha, vocês sabem de algo aí na Alemanha? O Werder Bremen decidiu liberar o jogador? O Inter chegou num acordo com o atleta? Porque o que eu tenho aqui no Brasil, pela parte do Internacional, é de que não. Mas pode ser um despiste. O que que tu tem por aí? E a resposta dele foi a seguinte. Olá, não posso confirmar. O diretor esportivo Clemens Fritz disse neste domingo que o Werder não queria abrir mão de Borré e que não houve acordo. Borré, inclusive, jogou o amistoso. Entrou como reserva. Atenciosamente, Björn. Então, lá na Alemanha, também não se tem esta informação. E aí fica um alerta muito importante. Como está uma novela muito grande, o torcedor está apreensivo, está louco por um anúncio, tem muita gente se aproveitando disso nas redes sociais para ganhar compartilhamentos, para ganhar likes, para ganhar visualizações e para monetizar, mesmo não tendo informações, o que claramente é o caso deste colega jornalista argentino. Repito, duas fontes me negaram no Internacional. André Cury realmente não me respondeu, pelo menos até o momento deste vídeo. E lá na Alemanha, eles também não têm esta informação. Ou seja, o Werder Bremen não liberou o Borré. Esta informação de que há uma liberação antecipada do jogador que o Werder decidiu ceder, não é realidade. Eu vou seguir apurando, vou seguir conversando com fontes do clube, com fontes da Alemanha, procurando André Cury, o empresário envolvido nessa negociação, e vou seguir trazendo para ti, que me acompanha, todas as informações apuradas. Mas, neste momento, não é realidade. Borré ainda é jogador do Werder Bremen. E o Inter anunciou ontem também a contratação do goleiro Ivan, depois de também uma mini-novela. Afinal, o goleiro ia para a América, viria para o Inter, estava tentado a ir para a América Mineiro para ser titular por lá, mas acabou optando, então, pela proposta do Internacional, será o reserva imediato de Rocher. Ou seja, durante o período da Copa América, quando o Rocher não puder atuar, porque estará com a seleção uruguaia, Ivan será o titular do Internacional. E, obviamente, como toda negociação, há aquela dúvida. Afinal, quais são os valores do negócio? Como é que foram os moldes deste negócio? Bom, o goleiro assinou com o Inter por três temporadas, e num valor bem baixo. A negociação gira na casa de um milhão e meio de reais. Não é euros, não é dólares. Um milhão e meio de reais. Além disso, o Inter também cedeu ao Corinthians 20% dos direitos do goleiro Carlos Miguel. Os 20% que o Inter ainda tinha, agora cede definitivamente para o Corinthians. Esta é a negociação de Ivan para vir para o Internacional. Um milhão e meio de reais, e 20% dos direitos do goleiro Carlos Miguel. Um ótimo negócio por um goleiro de somente 26 anos de idade. E a gente tem conversado muito sobre o elenco do Internacional. Afinal, no ano passado, tinha um ótimo time titular. Acabou o ano com um ótimo time titular. Não à toa foi semifinalista da maior competição do continente, mas faltavam peças de reposições. Cudeu olhava para o banco de reservas e não achava peças à altura. Diante disso, o Inter está fazendo boas contratações nesta temporada. Robert Renan, Alário, Fernando, que logo será anunciado. A informação que eu tinha é de que ele chegaria em Porto Alegre neste final de semana. Porém, o empresário confirmou que não daria tempo da chegada antes do início da pré-temporada, que no caso começou hoje. Mas sim, será jogador do Internacional. O goleiro Ivan, a negociação com o atacante Fernando, também, né? Outro Fernando. Também negociação com o Borré. Enfim, o Inter tem aprimorado o seu elenco, buscado boas peças para lutar de maneira muito forte por grandes títulos em 2024. E este elenco que o Inter está montando, estes jogadores que o Inter está contratando, junto com os jogadores que o Inter já tem, tem chamado a atenção da imprensa do exterior. O canal 26 da Argentina falou sobre as contratações do Internacional e, claramente, eles estão apavorados. A imprensa argentina está impressionada com o elenco do Internacional, com as contratações e as negociações do Internacional. Bom, eu não vou falar mais. Confere agora um trecho sobre isso. E vamos começar este capítulo deportivo falando de algo que já lhes havíamos antecipado, e é a chegada de Lucas Alario ao futebol brasileiro e não à República Argentina, porque parecia que podia volver a jogar em River, onde teve um grande passo depois de ter jogado, depois de ter surgido em Colômbia de Santa Fe, mas o certo é que do Eintracht Frankfurt, o equipamento alemão, foi diretamente ao conjunto gaucho, ao conjunto que não vai jogar Copa Libertadores, que quedou eliminado, o do Chacho Caudet, em semifinales, frente ao Fluminense, e que vai jogar Copa Sudamericana, mas que se está reforzando de uma maneira que preocupa e muito a os equipos argentinos que se encontram neste certamen, porque chega este gran goleador, porque não estava tendo espaço, porque não tinha minutos no clube alemão, e vai reforçar uma delantera que já o tem a Ener Valencia, e que, em cima, o Inter de Porto Alegre, quer ir por outro delantero, ex-River Santos, Rafael Santos Borré. Então sim, está todo mundo vendo, a imprensa sul-americana está vendo o bom elenco que o Inter Nacional está montando. Aliás, o bom elenco que o Inter já tem, e agora com estas ótimas contratações e negociações que o Inter está fazendo. E não somente isso, a imprensa do Eixo Rio-São Paulo já falou por mais de uma vez das negociações do Inter Nacional, até questionando de onde é que está sendo dinheiro para tantas boas contratações. Enfim, admirando, falando muito bem do elenco do Inter e das contratações que a atual gestão do Inter Nacional está fazendo. Uma pena que somente aqui no Rio Grande do Sul, em algumas emissoras de rádio, com alguns comunicadores, não se veja isso. Pois todos os dias, estes mesmos, que deveriam valorizar o time daqui, que deveriam valorizar a janela de transferências muito boa que o Inter está fazendo, que deveriam valorizar um elenco que o Inter tem com diversos jogadores de seleções, diariamente fazem o contrário. Minam o ambiente, falam mal dos jogadores, falam mal da atual gestão, enfim, tentam criar uma crise que hoje não existe no Internacional. E eu não estou falando nem do que falam do técnico Eduardo Cudê, que apanha dia e noite, toda hora, de grande parte ou de boa parte da imprensa gaúcha, que claramente, como eu já conversei contigo aqui no canal algumas vezes, boa parte não gosta de treinador estrangeiro. Prefere que deem oportunidades para treinadores da aldeia, mesmo que menos qualificados, mesmo que não estejam preparados e não estejam à altura do Internacional. Mas, enfim, o reconhecimento está aí. Quem está vendo de fora, sem interesses políticos, sem interesses em ajudar os amigos dos microfones, está vendo que o Inter está sim, com bom elenco, está sim, fazendo boas negociações e que tem tudo para incomodar nas maiores competições que disputar neste ano. E antes da gente encerrar esse bate-papo, eu te convido a comentar por aqui, porque eu tenho visto muitos colorados de saco cheio da novela Borré. Inclusive, alguns dizendo que já nem querem mais jogador, porque é muita enrolação. O que você está achando de toda essa situação? Como é que você, como colorado, está acompanhando tudo isso? Qual o seu sentimento em relação a esta novela Borré? Ivan, foi uma boa contratação? É um bom reserva para o Internacional? Ou o Inter deveria buscar outro nome para a reserva de Roger? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! e tchau!